Rapaz, o Senhor Jesus quer te entregar algo de Deus nesse momento Às vezes você vai orar e você não vai ver a resposta de imediato E você vai ficar ansioso E você vai pensar que nada vai acontecer Porque você vai procurar algum sinal de melhora ou de mudança E você não vai encontrar Mas o Senhor, Ele não trabalha apenas com sinais O Senhor é o Deus que faz acontecer Independentemente do sinal, independentemente do que está acontecendo dentro do teu cenário Independente do que as circunstâncias estão mostrando Mas você tem o hábito De procurar observar para ver se a situação já está mudando E quando você não vê nada acontecer Você pensa que não vai ter milagre A Bíblia vai nos dizer que Elias ora para chover E ele também começa a ficar inquieto Ele quer ver se tem resposta daquilo que ele está pedindo E ele pede para o seu moço olhar Para ver se vê algum sinal de chuva Para ver se o Senhor está atendendo as suas orações E o moço vai olhar uma vez, não tem O moço vai olhar outra vez, também não tem nenhum sinal de chuva Chega o momento que o moço vê um pequeno sinal Aos olhos do moço Aquilo não era nada Mas aos olhos de Elias Era o milagre que estava prestes a acontecer Então o moço Ele viu um pequeno sinal do tamanho da mão de um homem Para ele aquilo não era nada Então para você O que está acontecendo ao teu redor não é nada Porque você não consegue enxergar e ter a mesma visão que Deus O moço de Elias Ele não tinha a mesma visão espiritual que Elias tinha E ele não conseguia entender que aquele pequeno sinal do tamanho da mão de um homem Que era muito pequeno Iria chover em tanta quantidade que iria ter colheita Que iria molhar a terra que estava seca Que iria acabar com um período de fome Que iria resolver um problema Que iria trazer livramento para um tempo difícil Então você não está tendo a maturidade de observar Porque você está esperando ver algum sinal Você está esperando ver alguma mudança Mas Deus manda dizer para ti Que mesmo que não tenha sinal Que mesmo que nada esteja acontecendo Que aos teus olhos você não esteja vendo nada O milagre que vai acontecer Vai molhar a terra Vai ter colheita Vai acabar com um processo difícil Vai acabar com um tempo de dificuldade Independentemente do que você esteja vendo Então descansa o teu coração Porque através dessa palavra Deus traz resposta Ao que você estava pedindo e ao que você estava esperando Você estava esperando ver um sinal Através de uma mudança no teu cenário Mas você não está vendo nada acontecer E por esse motivo Deus traz resposta para o teu coração Que independentemente de estar acontecendo alguma coisa ou não Você vai contemplar Porque a mudança está chegando Deus manda dizer para ti O milagre foi liberado Tem chuva chegando para molhar essa terra seca Tem algo prestes a acontecer Para resolver essa situação É resposta, é confirmação Toma posta essa palavra e declara nos comentários Deus vai fazer o meu milagre acontecer Deus vai fazer o meu milagre acontecer Tem milagre prestes a acontecer Aí dentro do teu cenário Deus te abençoe